Triste romance Mas eu não perdoei Conto arrependida Nem bola eu não dei Me pediu perdão Mas eu não perdoei Quando tinha um lar Tu era afabada Com as falsas amigas Com conversa, piada Tiraram de mim Deixaram jogado Hoje tua vida É viver na estrada Tiraram de mim Deixaram jogado Hoje tua vida É viver na estrada Este é teu destino Tu tem que cumprir Aonde tu estava Você quis sair Antes eu chorava E agora eu vou rir Hoje você sofre O que eu já sofri Antes eu chorava E agora eu vou rir Hoje você sofre O que eu já sofri Vai pensando bem Mulher errente O que você fez Isto não se faz Tu pensou que ia Tirar meu cartaz Antes eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Me deixar em paz Antes eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Me deixar em paz Agora tu viu Que a vida é ruim Pra cair na lama Saiu de um jardim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes de mim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes de mim Não adianta ter ciúmes Mulher Agora é tarde Anal мне E tem ciúmes de mim E aí E a E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti